Você por acaso lembra desse objeto? Ele ficou famoso em 2017, por ser um objeto estranho e se comportar de uma maneira estranha. E se é Oumuamuba? A história está de volta, e dessa vez o mistério de anos finalmente será solucionado. Algo muito grande está para acontecer, e para você entender tudo o que está acontecendo no universo e no mundo, é necessário assistir esse vídeo inteiro. Só assim você vai entender o que os especialistas estão prestes a realizar. Como assim? Bem, em outubro de 2017, astrônomos da Universidade do Havaí tiveram como objetivo mapear o céu, em busca de objetos que possam entrar em colisão com a Terra. Porém, eles tiveram uma surpresa e tanto, avistando um objeto muito estranho. Medindo 800 metros de comprimento, e uma largura 10 vezes menor, e uma superfície avermelhada, ele girava rapidamente, e tinha uma trajetória caótica e um brilho que mudava de forma abrupta. Os cientistas deram o nome a ele de Oumuamuba, que em havaiano quer dizer mensageiro de muito longe, que chega primeiro. O objeto, sem sombra de dúvidas, era muito diferente, e seu comportamento não era nada normal. Ele era tão estranho que as discussões sobre ele ficaram principalmente restritas ao universo científico. Um tempo depois, pesquisadores publicaram um estudo com uma tese, que o Oumuamuba seria uma sonda operacional enviada para uma civilização de outra galáxia. É isso mesmo que você ouviu. Eles disseram que o objeto teria sido enviado por seres de outro planeta. O mundo, é claro, na época entrou em parafuso. E, de repente, todo mundo queria saber mais sobre o tal Oumuamuba. As pesquisas na internet aumentaram de uma forma gigantesca, para tentar entender o que seria, de fato, esse objeto. Mas não obtiveram sucesso. Isso porque ninguém fazia ideia com o que estava lidando. Mas, do que realmente esse objeto é feito? A resposta é que o Oumuamuba não é um cometa, mas se comporta como um. Isso porque o cometa é um corpo celeste congelado, que, quando aquecido pelo Sol, desenvolve uma atmosfera em uma cauda de um material volátil vaporizado. A primeira vista, os cientistas achavam que ele era um cometa. Mas, sem encontrar a tal da cauda, eles suporam que se tratava de um asteroide. No entanto, sempre que acelera uma cauda, pode ocorrer, embora não seja visível pelos telescópios. Para ser mais esclarecedor, é que não se sabe ao certo. Cometas têm muita poeira, mas não é o caso de Oumuamuba. Porém, todo esse mistério está prestes a terminar. Isso porque uma missão será enviada até o Oumuamuba, para descobrir de vez com o que estamos lidando. Mas, para onde foi esse objeto? E quando começará essa missão? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Musato e você é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, já sabe. Corre aqui e já se inscreve. Desde quando foi descoberto em 2017, o objeto interestelar, ou Oumuamuba, tem causado confusão na comunidade científica. Até hoje, os especialistas só conseguiram determinar que ele veio de fora do nosso sistema solar. Mas, ainda não sabemos exatamente o que ele é. Porém, uma sugestão feita pela ONG britânica Iniciativa de Estudos Interestelares quer mudar isso. Basicamente, ela gostaria de conduzir um jogo de pega-pega. Esse nome, confesso, é um pouco engraçado. Porém, a missão tem como objetivo alcançar Oumuamuba. A nave será lançada aqui da Terra. Após diversas manobras de impulso, alcançaria Oumuamuba cerca de 26 anos. A proposta tem solidez científica, em termos mais técnicos. A ideia é usar um método já conhecido de aceleração planetária, ou estilingue gravitacional. Em resumo, a nave faria duas passagens pela órbita da Terra, usando nossa rotação como impulso, para chegar até Vênus, onde conduziria o mesmo processo para chegar até Júpiter. Estando em Júpiter, todo o procedimento vai se repetir pela última vez. Então, é chegada a hora de perseguir o objeto Oumuamuba aos confins do Universo. Isso tudo no intuito de levantar mais informações sobre o estranho objeto, que, segundo várias teorias, já foi considerado um agregado de poeira cósmica. Além disso, ele também foi considerado uma vela solar alienígena, e mais recentemente um fragmento de um planeta impactado por imensa força gravitacional. O problema é que qualquer uma dessas teorias, ou nenhuma delas, só pode ser comprovada mediante a observação direta. E a melhor forma de fazer isso é enviando uma sonda ou algum outro tipo de nave até o objeto Oumuamuba. Segundo Adam Ebert, desenvolvedor do software que conduziu simulações da missão do tipo, o possível retorno científico seria tremendo. E você? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre essa missão. O que realmente seria esse objeto? Bem, vendo que os especialistas querem reduzir esse tempo, em breve descobriremos. Mas, depois coloca aqui o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e te aguardo no próximo vídeo, hein?